Jornal 96 Jornal 96 Jornal 96 Jornal 96 Pois é, coisa boa, coisa bacana Nossa voz de veludo, né, Deus, hoje na resenha Voz de veludo, voz de veludo Vamos lá Gente, hoje tem resenha especial do Jornal 96 Nesta sexta-feira Dia 3 de agosto Agosto Conversando aí Um mês de muita definição Do ponto de vista político, eleitoral E teremos o início oficial Para muita gente a eleição começou já há alguns anos Nesses últimos meses principalmente Mas agora é oficial A partir do dia 16 de agosto Nós temos o início Da campanha eleitoral Até domingo temos as convenções partidárias Sávio Hackrat, o que esperar daqui para domingo? Bom dia, Diornes Bom dia, ouvintes Pois é, Diornes Até domingo Isso é a finalização das chapas De Carlos Eduardo De Robson De Fátima Carlos Eduardo já está fechada A chapa dele É, não, digo assim Mas porque são suplentes É a homologação É a homologação É a homologação Suplentes Quem já tem suplentes A formalização A formalização Já comi mesmo ontem aqui na entrevista Estava dizendo que estava nessa fase De definição dos suplentes Na entrevista de hoje Ele hoje Ele ia anunciar hoje Isso Exato Ele disse ontem Eu perguntei Garibaldi está com uma vaga de suplentes Não, já fechou O cara lá de Mossoró O primeiro suplente é o empresário Marcelo Queiroz E o segundo é o médico Doutor Bernardo Doutor Bernardo lá de Mossoró Exatamente Marcelo Queiroz o primeiro E ele o segundo E o Jacome Que iria anunciar hoje É, ele disse que estava fechando O chapinha aberta de Robson ainda É, do vice Inclusive ontem circulou fortemente A informação de que está fechado O vice de Robson Seria o empresário Rui Gaspar E secretário de turismo E a ideia de Robson Além de trazer um nome Uma pessoa muito séria Muito bem Transita muito bem No meio empresarial do estado Se desincompatibilizou Se desincompatibilizou Ele era secretário de turismo Saiu a tempo e Comentou-se muito Que ele ia ser candidato ao Senado Exato E a chapa do governador Robson Que deve ter só um candidato ao Senado É, o Geraldo Melo Que não queria votar em Robson Mas aí, claro O entendimento partidário e tal Superou tudo Ele tinha declarado voto em Fábio Dantas Ele tinha declarado voto em Fábio Dantas Ele se alinhou àquele grupo do PSDB Que estava caminhando Para uma candidatura de Fábio Dantas Eu até queria aproveitar A presença aqui De três grandes analistas políticos Para pedir a opinião de vocês Em relação a exatamente a isso Até que ponto A opção por ter apenas um candidato ao Senado Em uma eleição que tem dois Pode enfraquecer a cabeça de chapa Por quê? Porque na hora que você tem Inclusive você estava conversando ontem com o Jaco E falando dessa coisa Para quem que Jaco vai pedir voto Se ele vai pedir voto para quem e tal Como é que é isso? Como é que vocês avaliam isso Uma chapa majoritária Ter apenas um candidato ao Senador Quando você tem a condição de eleger dois? Olha, Luciano Eu acho inusitado Numa chapa que se pretende assim Competitiva Como é a do atual governador Robson Faria De ter apenas um candidato Na minha visão enfraquece Eu pelo menos me recordo De outra situação dessa aqui Na eleição do Estado De ter tido uma eleição Com duas vagas em aberto para o Senado Como é esse ano De ter uma chapa com apenas um candidato Eu acho que Essa coisa só formaliza Aqueles arranjos do passado De que o camarada é de uma coligação Candidato a senador na coligação Mas no interior ele tem essa partida de outro E aí o camarada tem um voto híbrido De uma coligação e de outra Isso aconteceu muito Com Maia e Alves no passado Antes deles formalizarem realmente As alianças para o Senado Então eu acho que Isso não afeta a cabeça Na minha opinião Eu acho que Robson Deixa em aberto A possibilidade De qualquer arranjo Quem vai votar em Geraldo Em quem vai votar em Zenaide Maia Em Garibaldi Em Garibaldi Entendeu? Fiquem abertos Esses arranjos aí O senador dele vai ser Geraldo Mas quem votar por exemplo Em Garibaldi Quem votar em Jacome Quem votar em Zenaide Até nem Stivson agora Que formalizou aí A filiação E a possibilidade de candidatura Fiquem abertos Acho que ele está querendo agregar Esse segundo voto do Senado Com o apoio Para a cabeça de chapa Para o governo É o que eu penso Hoje é tudo muito pulverizado Só antes de Sábio falar Nunca tivemos tantos partidos Mas até por isso Eu acho um pouco inusitado Tem uma visão mais Mas é claro Você tem uma certa razão também Porque hoje A questão da fidelidade É cada vez Mais complicada Por mais que a justiça eleitoral Os tribunais superiores Digam E tentem fortalecer os partidos Na verdade É o que o Alckmin Estava dizendo ontem Na entrevista Para a Globo News Não há partidos As pessoas votam Em nomes Individualmente Não concordo muito com isso Não porque os partidos São muito fortes Na hora de Dividir dinheiro De fundo partidário De fundo de campanha As cúpulas partidárias São muito fortes Nesse sentido Mas ele quis dizer Que as pessoas O eleitor Vota em nomes E não Na legenda Eu vejo Que não altera muito A opção Não enfraquece Nenhuma chapa Ter só um candidato A senador Ou até não ter Um candidato a senador Porque tem um candidato a governador Que não tenha Candidato a senador Porque o voto Está extremamente Puroverizado Mostra que a questão Da fidelidade partidária Ela não existe no Brasil Não há fidelidade partidária Aqui Nenhuma A lei determina Mas não há Na prática não é isso Mandato do partido São decisões Mas não funciona Na prática Não funciona O Brasil é assim Tem muita lei E pouca coisa funciona Funciona na hora da vingança Quando um líder partidário Quer realmente dificultar O político Sabe Marcos Em 2010 Isso não é Não é Não é a primeira vez Que ocorre isso Em 2010 Eu fui candidato a senador Único na chapa De Carlos Eduardo Eram duas vagas Entendeu Então não é Não é uma coisa Não é tão inusitada É uma coisa que já Enfim Tem aí e tal Porque antigamente Antigamente Eu digo Há três, quatro eleições Tinha aquela figura Do camarada Que tinha Era candidato ao Senado Tinha o principal Candidato ao Senado E tinha aquele Segundo candidato Que era só Para bater a esteira Por isso que chamam De segundo voto Que na verdade Não existe É outro voto É outro voto Dois votos Mas isso é fato E hoje Nas eleições Todas as eleições Você tinha um candidato A senador principal E um segundo Para ajudar E eu lembro Uma eleição Que aquele camarada Que era Da Federação Dos agricultores Aqui no Igor Enote Quase tirou A vaga De um desses Políticos tradicionais Lembra aquele Ah, é o Cândido Não, não, não Fetardo Lembra Que ele quase Tira a vaga Teve uma votação Não, o Manoel Cândido Não Teve uma votação Muito boa Ele estava Acho que Na chapa Ele estava na chapa De Geraldo Melo Exatamente Quase passa Geraldo Ele ganhou de Zagripini Natal Mas perdeu no interior Não é o nome dele Rapaz Enfim Daqui a pouco Alguém Não, não Não, não Não, não Não, não Daqui a pouco A gente lembra Então A partir disso Aí os camaradas Tinha O candidato principal E um fraquinho Só para É, né Para compor Para compor a chapa E Tocar o barco Depois é que Vieram as traições Dessa coisa de Ah, não É Sávio e Luciano Aí eu falava Deixa o Luciano Para lá Vote em mim E pode votar em Marcos Alexandre Mas Mas vote em mim E aí começou A Lerga o cabaré Hoje em dia Você não tem Um dos candidatos É um pouco A consolidação Desde o cenário Na minha Humilde avaliação De uma pessoa Ignorante Incluída É 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 Calma Fala Fala nisso Eu trouxe até uma musiquinha Para ilustrar Ele Rapaz O nosso querido Você vê que isso é encontro Né É A situação Pobre do Aécio Rapaz É Pelo amor de Deus Eu sei qual é Me dá pra pé Acho Pobre do Aécio 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 São dos cristãos Os cristãos moços Né Rapaz 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 Eu vou lhe dizer Viadagem internacional Que situação O Aécio Né Sábio Há quatro anos Cinquenta e um milhões de votos Quatro anos depois Chegou na beiradinha de ser presidente da república Beiradinha Pelo fio Né Isso E hoje Uma carreirinha Né Faz É É Uma carreirinha E optou agora O deputado federal Fez certo Sábio Eu não tinha muita opção Né Aquela coisa Não tem Tu é tu mesmo Não tem Enfim Ele precisa de um mandato Né Dior Foram privilegiado Foram privilegiado E vai tentar escapar aí Como deputado federal É mais um grande nome Da política nacional O cenário Que opta pelo Como é que está a sua ação De Marta Suplicy Optou para deputado federal também? Ela estava Cotada para ser vice Né Na chapa do PMDB Queria ser candidata ao senado Mas tem um marido Ex-marido Eu acho Acho que ainda está Em definição A situação De Marta em São Paulo A preferência dela Era a reeleição Ao senado Mas aí tem Eduardo Suplicy Disputando Olha que coisa complicada Né Na família Suplicy Né É É Complicadíssimo Né Marta Apesar de que eles estão separados É Marta tem uma história política Em São Paulo Né E o ex-marido Também Né Agora Marta Rompeu com o PT Né Pra surpresa de muita gente Foi para o PMDB Hoje MDB Né E entrou num processo de desgaste Muito grande em São Paulo Muito grande No ex-racismo Eu queria Eu não sei se agora Só para a gente Um ouvinte ligou Não deixou o nome Para a gente dar a informação É Francisco Urbano Francisco Urbano Francisco Urbano Qual é o nome do Não deixou o nome A gente agradece a participação É verdade Bem lembrado Agora sabe o que é isso Comandante É a idade Todo mundo aqui esquecido E muitos personagens Né Os atuais Mas eu lembrei que O ouvinte nos ajudou Aqui É o nome Exatamente É Francisco Urbano Quase leva Quase leva Quase leva Diga aí Em 86 também Um fato curioso Né Eleição que Geraldo Mello Venceu Para João Faustino Né E foram eleitos Senadores Zé Agrippino E Lavoisier Né Mas Naquela eleição De último instante Zezito Martins Que era senador Foi candidato E lançaram o Vanderlei Maris O filho de Dinardo Maris Que levou Que apertaram a eleição Apertaram Como Geraldo cresceu Né Interessante Naquela época Geraldo conseguiu Puxar o voto Né Para Zezito E para E para o Vanderlei Maris E a eleição do Senado Terminou sendo Realmente Bem disputada Mesmo Agrippino E Lavoisier Tendo Saído Vitoriosos Né Mas Zezito E Vanderlei Maris Chegaram perto Né Olha Chegou aqui O nome do ouvinte Que deu a informação Francisco Urbano Maurício Américo Maurício Américo Obrigado pela informação Falar nisso Américo Como é que o Américo Joga Joga o Joga o Jermes Agora Agora Ele está mudando Só o horário Dos jogos Do Gérard Porque ele quer assistir Os jogos do líder Do Brasileirão Estou liberando Vamos voltar A falar sobre eleições Acabou esse negócio De copa Cadê Édio Ele vai fazer os exames Vamos chamar Voz de Viludo Para a previsão do tempo Por favor Previsão do tempo Previsão do tempo Em Natal A sexta-feira Amanheceu com céu claro Mas pode chover No final do dia Mínima De vinte e quatro Máxima Trinta e dois graus Em Brevinho Dia de sol Apenas com pouca variação De nuvens Mínima De vinte e três Máxima Trinta e quatro graus Em Elmo Marinho Previsão de tempo aberto Agora pela manhã Mas também pode chover A tarde e a noite Mínima De vinte e quatro Máxima Trinta e cinco graus Em um Marizal Previsão de céu claro Mínima De vinte e cinco Máxima Trinta e quatro graus O meteorologista Estava com preguiça O Marizal Céu claro Céu claro Só disse isso Não falou da umidade Da nada É isso mesmo Elan Lima Alguma novidade Você vai Vai se candidatar Não Quando você sair candidato Eu saio também Na chapa Comigo Para bater esteira Vai ter essa chapa Aqui de hoje E eu vou me eleger Só por conta dela Com certeza De hoje De hoje O nosso amigo Claudinho Amereciano Tá mandando Mandou aqui no WhatsApp O seguinte O inusitado Viu Alexandre O Marcos Alexandre É que em oitenta e dois Quando apenas havia Uma vaga para o Senado A Luísio foi candidata A governador Com dois candidatos Ao Senado Roberto Furtado E Odilon Isso Não é? Tá certo? E também lembrar aqui Que a nossa ouvinte Marcélia Pacheco Aqui Tá aqui vibrando Aqui no WhatsApp Com a resenha Parabenizando aqui Vocês E deveria É estilo cabaré Que isso Tu sempre frequentou Eita A resenha Sim a resenha É só para registro aqui O nosso amigo ouvinte também Ícaro Barroso Lá do Barreira Roxa Do Senac Então vamos aqui Para os nossos ouvintes É não É porque ele também Mandou aqui A história do Francisco Urbano Tá Eu que não tinha visto Antes do WhatsApp Ele também mandou Lembrando Obrigado Ícaro Cara Como que Que branco Deus da gente É porque a gente é rural É É É urbano É urbano Essa foi boa Essa foi boa Hoje a gente está com a cabeça no campo Rural E o cara é urbano Quando a gente tiver uma Quando a gente tiver um tempinho aí Deus Eu queria comentar com vocês aqui Eu sei que já passou Isso aí uma semana Mas eu acho que vale a gente comentar aqui Não Não necessariamente o conteúdo Mas o O formato da entrevista Do Roda Viva Com Jair Bolsonaro Na segunda-feira Vamos falar Eu assisti ontem o programa Não tinha visto no dia E ontem A tarde eu assisti Mas vamos falar daqui a pouquinho Um abraço para o Robson dos Santos Salveando Que está escutando o Jornal noventa e seis Adriana Carla Noventa e seis Saudades de Natal Ela está no Rio Grande do Sul Que bacana Adriana Que boa a sua escuta Sua audiência Marisa Souza Um abraço para Juscelene Quem mais? Gerlana Lima Voz de Viludo Voz de Viludo Hoje está rebelde Só levantando a cadeira Estou no WhatsApp ali da noventa e seis Outros ouvintes também mandaram E a América estava no zap zap Deu uma confusão danada Ave Maria Foi verdade Mas aqui é trabalho Eu sei O Alan Castilho também Estava avisando aqui do Urbano Ele também mandou uma mensagem Para o WhatsApp da noventa e seis O Marcos Tavares Está ligado também No Facebook De hoje Do Jornal noventa e seis Marcos Tavares E ele está dizendo Por favor pergunta para Sávio O que ele acha da figura do suplente Qual a importância do cargo Sávio Ele está mandando essa pergunta Eu acredito Eu acho que não deveria ter suplente Senador só Tinha que acabar com suplente Os mais votados E aí os mais votados Ficavam na suplência Exato Por exemplo Você foi o senador mais votado Eu fui o segundo Por algum motivo você foi convocado Para ser me disto Ou renunciou Então eu assumo Mas acho que tinha que acabar Com a figura de suplente Peraí Mas deixa eu entender Os três mais votados Por exemplo O primeiro O suplente seria O terceiro mais votado Exato Exatamente Eu acho justo Outra coisa que eu acho Que deveríamos voltar A regra antiga Era você votar Para vice-presidente O vice-presidente Não assume um dia Você votava E como assume no Brasil É porque antigamente Você votava Para o presidente E para o vice-presidente É eu li isso Nos livros de história É verdade Mas tem essa regra Eu sei Eu estou dizendo Que eu li Então você fazia lá Sua saladinha E botava Mas eu acho que Você vota na chapa Mas não Você votava Você vota na chapa No titular do PSDB E não visto Pensando bem Ou do PT Dava certo demais Tem muita rejeição aí Brasil afora Não Tudo bem E o PT Juntando cutucando Com o MDB Eu queria ver A agonia do presidente Para não fazer nunca Uma viagem Viagem internacional Ele não fazia Democracia É assim É um passeio de buco Na estuna Aqui em Natal É com emoção Tem que ter emoção Olha Eu queria mandar um abraço Aqui para o Alexandre Solino Ele está pedindo Um abraço Para o sapateiro Gringo dos barreiros Vizinho Na casa do bolo Do conjunto Do Amaral Ele deixou todo o recado Aqui Inclusive com o endereço GPS e tudo Quem mais Voz de Ludo Diógenes O Salatiel Genuíno Que está pedindo Um abraço Para a cidade De Serra de São Bento É isso aí Serra de São Bento E o Almir Rodrigues Está dizendo aqui Diógenes Para o festival Para o festival A turma Edinho Dantas O Tenório Bandeira E mandaram também Para dizer que é urbano É urbano O nosso ouvinte Tem uma memória melhor Do que a nossa Está com muita popularidade urbana ainda Muita gente Aliás Que fim levou ele Não sei Que fim levou Não sei Onde ele anda Não precisa dizer Que fim levou ele Ele ainda está vivo Não Mas que fim levou ele Não quer dizer que ele morreu Não Ele só se pressione De um mato Aonde está ele Agora Alô ouvintes Onde está o Wally Imagina mudar o nome Daquele jogo Que fim levou o Wally Eu acho que Não Que fim levou Você está de sacada A gente está querendo dizer Que é o texto Dizendo que acaba morrer Ele não morreu não Eu acho que urbano Gente muito boa Lamento aqui Eu não ter lembrado Fiquei puxando Na cabeça aqui o nome Gente finíssima Gente de primeira linha Eu acho que eles moram hoje Em Brasília Em Brasília Eu fiz algum Abraço para Francisco Eu fiz algumas matérias com ele Na época do Diário Natal Ele era realmente presidente Da Federação dos Agricultores E bastante representativo Depois o Manuel Manuel Cândido Manuel Cândido Assumiu Sucedeu A Federação Acho que até hoje Se não me engano É isso aí Vamos lá Vamos seguindo aqui Com o Jornal 96 Daqui a pouquinho A gente chama O Jackson Damasceno Para A ronda policial A notícia de ontem A notícia de ontem Aqui no estado do Rio Grande do Norte Foi a definição Da filiação Do capitão Stevenson Capitão Stevenson Que coordenou a lei seca Aqui no Rio Grande do Norte Tem aparecido bem Nas pesquisas Não só para o Senado Mas houve Cenário também Para o governo E ele aparecia Bem na espontânea Em segundo, terceiro Que me disse isso Uma vez Foi o vice-governador Fábio Dantas Que o Estívio Num dos levantamentos Aparecia em terceiro Para o governo E Mas na verdade Ontem mesmo Ele anunciou Num vídeo Não só a filiação A rede Mas também a candidatura Ao Senado A pré-candidatura A rede que faz Se eu não me engano Hoje Sua conversão Deve homologar Essa pré-candidatura Do Stevenson E o Freitas Júnior Que esteve Inclusive essa semana Aqui No Jornal 96 Será o pré-candidato Ao governo do estado Eu acho que foi bom Para a rede E foi bom Para o Stevenson Que estava querendo Um partido Que ele tivesse Liberdade total De atuação A ação parlamentar Não quer dever A ninguém Não quer dever A candidatura A governador A deputada A nada Quer ser exílio É uma regra Que não existe É uma regra A candidatura avulsa É quase Mas não é É não é Não é Não é Se filir E Volto a dizer Mas assim Os tribunais superiores Dizem que Mas é só para cumprir Uma formalidade Né Jorge Porque ele não tem Alinhamento com nenhum partido Ele deixou isso bem claro Ele estava procurando um partido Apenas que desse uma liberdade A ele de atuação Então na verdade Mas não tem Assim Ele não demonstrou A ideologia Nenhum projeto Nenhum Tanto que conversou Com todas as legendas Exatamente Então É quase a candidatura Essa coisa das legendas De aluguel No país Entendeu De olhos Então É Eu Ou eu tenho dinheiro Ou eu tenho potencial De voto Tá certo E vou ali Escolho uma legenda Qualquer No caso Da rede Sabe Eu não diria que seria Uma legenda De aluguel Acolhendo O capitão Talvez até Por acreditar No discurso Ético Do capitão Justiça Não diria que seria Um perfil De legenda De aluguel A rede Até porque a própria Líder Da legenda Não considera Nem a rede De um partido Em si Um movimento Eu acho Que foi um pouco Aquele perfil De outras legendas Essas sim Que vivem De fazer arranjos Em um período Eleitoral Até em troca De dinheiro Não é o caso Mas eu acho O seguinte É a prática Ela pode Não se assumir Mas a prática É de aluguel Isso A prática É de aluguel É disseminado É disseminado Isso Isso está Em todos os partidos A gente fala Em legenda De aluguel Só quando fala Na questão financeira Mas não é isso Não se trata disso Se você não tem Compromisso ideológico Com aquela legenda É uma questão De conveniência Que eu falo Entendeu? Então isso Não é só Está permeado Em todos os partidos Em todos Todos Sem exceção A própria Marina Para ser Candidata vice De Eduardo Campos Na eleição passada Foi para o PSB Ficou abrigado No PSB Enquanto O TSE Não oficializava A existência da rede Com o partido Isso Isso aconteceu Com a própria Marina Que é líder da rede Isso mostra o que? A fragilidade Dos nossos partidos Esse absurdo De 35 partidos políticos No Brasil Será que existe 35 correntes ideológicas Você sabe a fila A fila Para a criação De nossos partidos 77 partidos Isso é uma espera De oficializar 112 partidos Para comer o bolo O fundo partidário O fundo eleitoral Então você veja Que a discussão É muito mais profunda Entendeu? Quer dizer É uma discussão Que precisa passar Uma reforma política No país E se acabar Com essa esculhambação Alguém me informou Essa semana Que uma legenda Que não mexeu Não fez nada esse ano Começou Recentemente criado Tem 26 milhões De reais Essa discussão É É É uma grana Para quem cria Para quem cria um partido Se conseguir criar um partido Camarada Em 6 meses Já tem 26 milhões Na conta Sábio É uma loucura Uma certa liberdade De aplicação Sem ninguém Do Congresso Nacional Sem ninguém Na Câmara Dos deputados Que é o que define Inclusive A divisão De dinheiro Do fundo partidário E tempo de TV Essas coisas Mais Quer dizer Sem nada O camarada 26 milhões De reais É muito dinheiro É muito Maior Do que Muito prêmio De Mega Sena E o Capitão Justiça Qual é a opinião De vocês Eu queria uma avaliação De vocês Eu acho Eu acho que ele Ele chega Muito forte Com grande potencial As pesquisas Mostram isso E tenho certeza Que ele Ele está inventando Não E assim E aí Verdade Seja dita Ele Lá atrás Cerca de dois Três meses Quando se falava Muito do nome dele Eu lembro de uma declaração Que ele deu Ele disse Olha eu queria Colocar esse meu nome Na pesquisa Que eu quero saber Esse é fato Eu quero verificar Se realmente Eu tenho esse potencial Se tiver Eu vou avaliar E assim foi feito E assim foi feito Foi quando ele apareceu Inclusive forte Até para governador Mas aí com o passar dos dias As coisas foram se encaminhando Para o Senado E acho que assim Ele A candidatura dele Está sendo Bem consolidada Ele Está partindo bem Está partindo bem Primeiro fez uma pesquisa Manteve o discurso Disse que só iria Para um partido Que desse a ele Total liberdade Total liberdade De pensamento De posicionamentos E aí a rede Aceitou isso Ele Anuncia hoje E está aí Em terceiro lugar Nas pesquisas São duas vagas Ou seja Ele vai brigar aí Pelo que está posto Hoje nas pesquisas Com Daribaldo e Geraldo Melo Pois é Em terceiro lugar Na soma de votos Mas por exemplo Considerando o primeiro Ou o segundo voto Ele já aparece Em segundo Em primeiro Em segundo No primeiro voto Isso Pelo voto Que foi o levantamento Dar certo Dar certo Fierce No último final de semana Isso Está na disputa E está todo mundo Falando japonês Para o Senado Não tem ninguém Dispontando como favorito O próprio Garibaldi Está ali Com a vantagem Mas não está Folgado Ele mesmo Admitiu isso Essa semana Vai ser uma eleição Difícil Mas que está confiante Pela experiência dele Pela posição que ele já Ocupou como ministro Presidente do Senado Ele acho que tem Esse reconhecimento Independente de qualquer coisa Isso aqui Essa semana Aqui E só para Acho que a gente estava Conversando antes Fora do ar O surgimento do nome De Stevenson Dá ao eleitor Potiguar Uma boa condição De fazer um equilíbrio Ele tem aí A gente tem aí Dois candidatos Garibaldi e Geraldo Que são ex-governadores Geraldo ex-senadores Um ainda é senador Quer dizer Pessoas que representam A tradição Representam a experiência E o Stevenson Que surge aí Como o outsider Sim Eu queria só Apontuar isso Porque na última resenha No bate-papo Da gente aqui Quando falou Dessa história Dúvidas sobre Garibaldi Ser candidato Inclusive A Assembleia Legislativa E aqui vocês Não Está aparecendo Fake news Eu fiz questão De perguntar isso aqui A ele Essa semana E ele admitiu Em vários momentos Ter pensado Em disputar A Assembleia Legislativa Aliás Foi exigido dele Não vou dizer sacrifício Porque não é sacrifício Você ser Senador Com chance de vitória Mas Para que ele Continuasse na chapa Porque houve rebelião Inclusive De deputados estaduais Como o Delta Como o Hermano O Gustavo Fernando Inclusive Deixou o MDB Foi para o PSDB Com medo De um cenário Que Garibaldi Não fosse nem candidato Então Pela situação Que Henrique vive Fora da campanha Fora da eleição Desse ano Exigiu Exigiu De Garibaldi A liderança De permanecer Como o grande Puxador de votos Desse partido Que é o MDB Ele deixou claro Isso para mim Essa semana Verdade Então Em nenhum momento Essa coisa de Garibaldi Disputar outro cara Foi fake news Foi Na verdade Foi seriamente tratado E até a semana passada Ainda era uma dúvida Porque pelo menos Dois Empresários Aqui do Rio Grande do Norte Foram Contactados Para disputar O Senado da República No lugar de Garibaldi E eu vou dizer os dois nomes Um Ligado a João Maia O PR Que foi Marcelo Alicrim E o outro Fernando Bizeira Isso admitido Inclusive Pelo O entorno De Garibaldi Mas O certo é Que a gente encerra Essa semana Nas convenções Com Garibaldi Candidatíssimo Ao Senado Ao Senado Da República Já inclusive Com a chapa Pronta De suplentes Primeiro suplente Marcelo Queiroz Licenciado Da Fê Comércio E Bernardo Rosado Bernardo Rosado Da família Rosado Lá de Mossoró Rapidinho Sabe que a gente está Terminando esse bloco Stevenson Acho que Stevenson Ainda é uma força Localizada Em Natal E na Gran Natal Quer dizer Para você ser senador Você precisa Ter voto em todo o estado Ele não é Aparentemente Quando surgiu Na BNPC Como um fenômeno Eu acho que ele tem Uma força localizada Acho que a entrada dele Acende A luz amarela Em todas as campanhas Para o Senado Porque Pelo que eu vi Nas pessoas Ele termina Pegando voto Ou tirando voto De todos Tá certo? Ele é um livre atirador Tipo aquela Metalhadora giratória Sai atirando E sai derrubando Vira primeiro voto Ou segundo voto De qualquer um Entendeu? Então Agora Para ser senador Precisa ter uma Capilaridade no estado Tá entendendo? Precisa ter um partido Precisa ter uma história No estado Eu acho que Não é tão fácil Essa coisa Que Stevenson chegou E vai atropelar Não sei Não acredito Que seja assim Senhor Marcos Alexandre É Eu concordo Com essa linha de sábio Eu acho que A candidatura dele Nasce Competitiva Mas É uma É uma incógnita Aí durante a campanha Vamos ver o comportamento Dele Dos eleitores Dos adversários Também A mistura Tá muito grande E essa disputa Pro Senado Realmente Tá embolada Tá imprevisível Tá imprevisível É a briga De força No escuro Mas ele Sem dúvida Nasce 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 forte A candidatura dele Vamos ver por exemplo Também como será O comportamento dele Vai subir no palanque Do Freita Júnior É o candidato Do partido dele Vai fazer uma campanha A margem A parte Só a campanha dele Marina É presidenciável Escolheu ontem o vice Inclusive O Eduardo Jorge Não sei se a gente vai falar No segundo bloco Então Pra mim Stevenson ainda É uma incógnita Mas merece atenção A candidatura dele É isso aí A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Com a Ronda Policial E mais resenha De eleições 2018 Só está começando Toda essa cobertura É isso aí A gente volta já já Bora Luciano Por que você só lembra Por que você Bota essas músicas Para fazer ginástica Em casa Ah é Rapaz Eu vou matar a Ana Paula Ela lhe treinou Já assistiu Você gosta de fazer crossfit Crossfit Você já assistiu Mamma Mia Assistiu O filme O primeiro Eu estou numa pressão grande Lá em casa Porque minha menina De 10 anos Maiara Minha lindona Ela É fã do ABBA Adora Adora Papai já estreou Já estreou Ontem eu estava ouvindo o programa E ela ouviu o comentário Muito fã de ABBA Ela foi assistir ontem Ela foi assistir ontem Diz que é muito bacana É não Eu vou Vou conferir sim E eu gosto também Gostei do filme Gosto muito do ABBA Que inclusive vai lançar Música nova Vai voltar esse ano Eu ia dizer Não Diga não Diga Diga Marcão tem uma história boa Com o ABBA Mas eu não vou contar aqui não Se não dá problema na casa dele Não Não vou contar É com o ABBA Ou com o ABBA Não com o ABBA É com o cover Mais precisamente com o cover do ABBA Se a gente for contar a história Aqui vão sair várias Eu tenho umas também boas para contar É clima de ameaça Não Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Se contar a minha história Eu conto a sua É porque é assim Eu me entrei no clima Dessa história Quem tinha coisa preparada Fez agora Já impuniu Já impuniu Já impuniu Já saindo ali Vamos lá Vamos para a ronda policial Bandidos arrombam Banco Bradesco De Almina Afonso Polícia Com Jackson Damasceno Eu tenho a impressão Que quando a gente for utilizar banco A gente tem que ir para outro estado Bom dia Bom dia Bom dia turma da resenha Está cada vez mais difícil Cada vez mais difícil Essa madrugada Cidade Almina Afonso Cidade pequenininha Ali na tromba do elefante Cerca de seis mil habitantes Viveu um momento de terror Por volta de duas e cinquenta Da manhã Dessa madrugada de hoje Ô Jackson Só interrompendo Desculpe Mas neste momento Luciano Você está com informação aqui Neste momento A informação que a gente tem aqui É que o banco Itaú Da Tomás Landim Está tendo um assalto Com reféns No banco Itaú Da Tomás Landim Já que você puder checar isso Confirmar para a gente As fotos já estão chegando Não Ele vai dar essas informações Agora E daqui a pouquinho Ele volta com essas informações Da Tomás Landim Mas Almina Afonso Com certeza A Tomás Landim A gente está checando já Tem situação visual de foto Uma pessoa pelo menos Sendo feita na porta do banco Não, não Não mistura as coisas Vamos falar de Almina Afonso Vamos lá Almina Afonso Foi às duas e cinquenta da manhã Elemento de uma picape Estrada de cor branca Invadiram a cidade Do mesmo modo Os operandes Sempre modos operandes No jargão Na linguagem policial A forma de agir Gampos na cidade Metralharam Tiros para cima Porém Parece que não conseguiram Explodir A agência do Bradesco Alguma coisa errada Eu falei com o pessoal da PM De Pau dos Ferros Não se sabe ainda Se sabe que os bandidos Fugiram pela BR-226 Sem conseguir Isso ainda está desencontrado Sem conseguir lograr No carregamento do dinheiro Eles não teriam conseguido Roubar a agência Mas ainda teriam acionado A dinamite de hoje São as informações que a gente tem Não são muitos detalhes Mas sabe O que aconteceu em Almina Afonso Por volta de duas e cinquenta da manhã É o registro do batalhão De Pau dos Ferros É isso aí Corre para resolver aí Para tentar acompanhar Essa da Toma Irlandinha Você volta daqui a pouquinho É uma coisa impressionante Ontem tivemos Goianinha Explosão da agência Da Caixa Econômica Em Goianinha Foi notícia De repercussão nacional ontem E tivemos o Banco do Brasil Também ali na cento e um Ali em Neópolis Na BR-101 Essa semana também Essa semana Exatamente Corre lá daqui a pouquinho A gente volta com as informações Do Itaú aqui em Natal Beleza de hoje A gente volta já já Uma coisa sufocante Complicado Com essa questão Dessas quadrilhas Atuando aqui No Norte e Nordeste E você viu O peso delas A organização Incrível Está complicado Está complicado A gente tem que torcer Assim Torcer não adianta mais Torcer e cobrar É uma verdadeira roleta russa Porque você vê Torcer não dá certo Porque torcer pelo Brasil O Brasil saiu Foi das quartas Não Torcer e cobrar É porque Assim A gente fica até Sem palavras A gente abre os jornais Como hoje Não está muito distante Da gente Não adianta a gente Pensar assim Porque está muito próximo Essa realidade Do Rio de Janeiro Que é tiroteio Quase todo dia Abre uma foto Hoje de um Globo Vê um Um cara e um irmão Um senhor Dois senhores Baleados Estirados na pista Por causa de tiroteio Na Avenida Brasil E ali não está na foto Eu vi a foto do Globo Tem um terceiro Tem uma terceira pessoa Que foi baleada na cabeça Estava dirigindo o carro E morreu Era o motorista do carro Onde eles estavam Parênteses Isso De um dos dois Mas a foto assim É chocante Obrigado Gente Rapidinho Antes da gente falar Do Nacional Eu queria falar aqui Da eleição local A gente comentou Algumas coisas Laterais Em relação A eleição Mas governo O que é que está definido aí Temos sete candidatos Sete candidaturas A serem homologadas Nesse final de semana Nas conversões Vamos lá Fátima A Fátima Do PT Carlos Eduardo Carlos Eduardo Robinson Carlos Alberto Carlos Alberto Dário Barbosa Dário Freita Júnior Dário do PSTU Freita Júnior E quem é o outro? Breno Queiroga Breno Queiroga Fátima está com a chapa Em aberto ainda Não Já fechou É Fátima Candidata a governadora Zenaide Maia Vice antenor Vice antenor Senadora Zenaide Maia E senador Alexandre Mota Alexandre Mota Do PT E Zenaide Maia Do PHS E a aposta Para a deputada federal De Natália Bonavides Não E Mineiro E Mineiro Eu digo aposta De Natália Bonavides Já saindo para a deputada federal Porque o PT acredita Que pode ter votação Junto com os demais Coligados Aliados Para fazer um segundo Deputado federal Primeiro Espera-se que seja Mineiro Mineiro Por isso que eu falei A aposta de Natália E Natália seria Esse segundo nome Natália Bonavides Está muito ligada a Fátima Isso Hoje Está muito ligada a Fátima Para fazer o segundo O segundo deputado Necessita quantos votos 200 mil 200 Para fazer o segundo Ou não É o primeiro Não O primeiro O coeficiente É 100 É estimado em 180 Entre 180 mil 180 Aí faz o primeiro Deputado federal Aí o segundo 30, 40 mil votos Dependendo da votação Exato Ou seja Chegaria 210 220 Mais ou menos A fazer o segundo A fazer o segundo E Isso é a coligação de Fátima Do PT Com o PC do A do Robinson Robinson vice A gente falou aqui Está cogitado Mas ele não foi anunciado Não foi anunciado Senador 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 Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo O vice Caduce Arlini Caduce Arlini O PP lá de Mossoró Garibaldi e Jacome Garibaldi do MDB E Jacome Podemos São os nomes para o Senado Exato Então temos essa divisão A solidariedade tem o Breno Queiroga Breno candidato Eu não sei quem é o vice Não sei também Do solidariedade Magnolia como candidato A senadora Também só um candidato No caso O solidariedade tentou Atrair o Stevenson O Stevenson Foi conversar Houve muitas conversas Mas não conseguiram atrair O PSDB só com candidato ao Senado Sem candidato ao governo PSDB Mas eu falo em as candidaturas E Freitas Júnior Rede Ele como pré-candidato ao governo E estive como candidato ao Senado Isso Acho que só vai E tem o Dário do PSTU Dário do PSTU A chapa do PSTU Até ele falou Puro sangue Puro sangue Laíl Se não me engano Carlos Alberto Do Pessoal Governador Laíl Também puro sangue Pessoal E o Breno Queiroga Que tem como vice Sérgio Leocádio Sérgio Leocádio Sérgio Leocádio Delegado Sérgio Leocádio Da Polícia Civil Então esse é o cenário No estadual Vamos Daqui a pouquinho Falar sobre o nacional Aí passa As principais informações O Jaco está de volta Vamos ver o que está acontecendo Na agência do Itaú Na Paz Landim Tomaz Landim Tomaz Landim Paz Landim aqui do Ceará Vamos lá Jackson Oi Diógenes A situação é mantida lá Nesse momento Está acontecendo Um indivíduo Tentou um assalto Na região Da Tomaz Landim Na fuga Ele tomou Na fuga Ele tomou Uma moça Como refém E está na calçada Do banco Que ainda não está aberto Então o assalto Não é na agência Mas está sendo mantida Como refém Nesse momento Na calçada do banco Por um homem armado Uma moça sendo feita refém O pessoal da polícia militar Está isolando o local Pois é Eu estou com a imagem aqui Está chegando aqui Pelo celular Ele está do lado de fora Ali Naquela No lado direito De quem vem de São Gonçalo Para cá Exatamente Tem um carrinho de lanche Aqui do lado dele Do pessoal Do lado da agência Isso O pessoal da polícia militar Isolou A pista está interrompida Tem um soldado aqui perto Num poste muito próximo Ao assaltante É o pessoal Que está fazendo a negociação Da entrega dele Já O pessoal do 4º batalhão Atende a ocorrência É só um bandido É só um bandido É só um bandido Ele fez um Tentou fazer um assalto Na região Provavelmente foi visto Pelos policiais Na fuga Tomou uma moça O primeiro pessoal Que atendeu a ocorrência Eu conversei com o policial Que está fazendo isolamento Agora está de frente Para a situação E o pessoal do 4º batalhão Já está tentando Negociar A entrega dele Ele não tem para onde correr Pelo que você está falando Ele não Assim Ele não estava Roubando a agência Não 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 houve assalto A agência do Banco Itaú Não tem nada a ver Com o Banco Itaú Ele fez um assalto próximo A um transeunte A um comércio E na fuga Se viu acuado A polícia passou No momento Ele tomou a moça Que passava pela calçada Como um refém E está encostado Junto à parede do banco A agência sequer está aberta Essa hora Só aberta às 10 horas Eles estão ratificando Não é um assalto Só publicidade espontânea Para o Itaú Nesse momento Não está na frente da agência Só publicidade Para o Itaú Não é muito positivo Não é muito positivo Eu estou querendo explicar O que não tem a ver Com a Falta com o Banco Que dê tudo certo Que a refém consiga ser libertada em paz A gente vai acompanhar Essa situação de perto Inclusive Fazendo a cobertura Lá na Band Para o jornal Que de hoje Apresento Aí ele acontece Depois Para o Brasil Gente mais tarde É uma moça Apenas com este bandido É uma jovem Sendo mantida agora Com a arma Ele está abraçado Doutra mulher Ameaça a todo momento Policiais fazem a negociação O momento é tenso A ficha está interrompida O fluxo completamente travado O policiais militares Negociam nesse momento A entrega desse ataltante Que mantém agora Nesse momento Uma moça como refém Na Tomás Landia Ali em frente ao Itaú Então você fica na linha Qualquer coisa Liga aqui para a gente Entre em contato Para a gente Se Deus quiser O desfecho tranquilo Dessa história aí Apesar Vamos conferir a agenda cultural Do final de semana Agenda cultural Olha hoje é o grande dia Eliane Alcione Num grande show No Boulevard Recepções Que bacana A rainha do forró E a rainha do samba A rainha do forró Eliane E a rainha do samba Alcione A dona de uma das vozes Mais bonitas do Brasil A cantora Alcione Eliane A rainha do forró Contam ainda Com a participação De TT Pessoa Do Circuito Musical A partir das nove da noite Também hoje Daniel Boa Aventura Vem a Natal Lançar seu novo DVD No Teatro Jachuelo O DVD é uma homenagem Aos cinquenta anos Do álbum Sinatra e Jobim Gravado no México Amanhã tem Jorge Vecilo A partir das nove da noite No Teatro Jachuelo Vecilo e sua equipe Preparam algo diferente De tudo que já apresentaram Ao público antes O show promete fazer Fortes emoções Trazer fortes emoções Aos fãs Do início ao fim Sábado tem o terceiro Festival da Cachaça Engenho Papari Que será promovido Pelo projeto cultural Ribeira Boêmia No terminal marítimo De passageiros Do Porto de Natal Além da roda de samba Do Ribeira Boêmia Ainda vai contar Com o brega De Messias Paraguai E o forró De raiz De Gisele Alves Entre as atrações A mistura do samba Com o forró e brega Mais a degustação De mais de 15 tipos De cachaças artesanais Algumas delas Até orgânicas Inaugura o mais novo Espaço de eventos Já capital Em um cenário deslumbrante As margens do rio Potergi De frente Para o pôr do sol Mais espetacular De Natal Eu vou passar por lá Amanhã Agora você acha Que eu vou conseguir Dengustar as 15 cachaças Você acha que eu vou conseguir Sair de lá A pergunta Mais procedente Não se subestime Não se subestime Vamos lá No domingo Uma das opções de lazer A Universal Parque Um dos mais tradicionais Parques itinerantes Do Brasil O parque conta com várias novidades Entre elas Uma autopista Trazida da Itália Com iluminação em LEDs E mais de 20 carrinhos Personalizados Como carros de corrida E para vocês Se preparando Começou O último final de semana Do Leicic O espetáculo da África Neste final de semana Se preparando Com calma Você vai assistindo Nesse último espetáculo Do Leicic Organize sua agenda De vitas Bom final de semana Dois meses de Leicic Começou a aparecer O último 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 final de semana Bota aí Quer dizer que tem Três meses Mais ou menos Minha menina Papai tem que ir Para o final de semana Agora Que vai sair o circo Não tem a calma Dá tempo Você sabe essa história Do Leicic Não O Leicic Da última vez Que esteve aqui Último final de semana Na televisão Meu amigo Véi Fala uns 4 meses Depois Que o circo Foi se embora Final de semana Não chegava nunca O pessoal mesmo Do circo brinca Quando chega Nas entrevistas Nas coisas Aí eu vi O comercial Último final de semana Do espetáculo da África Não tem um espetáculo Últimos dias Últimos dias Últimos dias Não chegava nunca Jorge Deixa eu aproveitar aqui Para mandar O tempo de Matusalém É aquilo de Viu Jorge Manda aqui uns abraços Aproveitar esse parênteses Da nossa resenha O pessoal está cobrando aqui A gente tem que ir Para o Alexandre Lima Tem prioridade Então vou deixar para você Essa parte Não é você É o senhor Vai diga Um abraço aqui para o Alexandre Lima Que tem um ateliê De concerto de roupas Ali na rua Mossoró Um abraço também para o amigo Zé Antônio Acessor do prefeito Álvaro Dias Um abraço também para O jornalista Ilo José E para o amigo Walter Antunes Que é primo de Luciano Aniversário antes de amanhã A gente já manda aqui o abraço Aqui para ele Que é ouvindo também Assíduo da nossa resenha E do Jornal 96 Pegar esse gancho aí Deu momento Xuxa Mandar um abraço Para toda a turma Que no final de semana passada Fez um belíssimo passeio Para a Bahia Formosa A turma Neto Anderson Ebenezer Nossa amiga Ebenezer Estava na turma também Walter Marcos Alexandre Também nos prestigiou Nesse passeio Lá a gente foi recebido Lá na pousada Vista Bela Por Magnus Que é filho do dono lá Que organizou tudo A gente praticamente Ficou só a gente na pousada Na turma grande Passeio bacana Por esse litoral belíssimo Que nós temos no Rio Grande do Norte E que muitas vezes A gente não valoriza Marcos mesmo Que foi a primeira vez Que fez esse passeio com a gente Estava impressionado no carro Como a gente tem cenários Belíssimos no nosso estádio Que a gente às vezes não valoriza Quando eu tiver um convite desse Uma bocada dessa É Vista Bela Vamos marcar Vista Bela Pousaram a Vista Bela Lá em Bahia E a Vista realmente Faz o seu nome Olha aí Magnus A galera está querendo um convite Para passar o final de semana E eu quero Fazer uma resenha lá Pousada fechada Pousada fechada Fazer a resenha lá É só as autoridades Agora registra Que a gente pagou A hospedagem Eu não disse É porque tem mania O povo acha que jornalista Ganha tudo Eu passei nessa fase Só assim Do naipe de dió Aliás eu nunca tive Diz isso de passagem Vamos lá Vamos tratar de eleição presidencial Vamos lá Estamos também na reta final Das convenções Ontem teve o Meirelles Henrique Meirelles do MDB Confirmado como candidato Do MDB nas eleições Mas 1% sábio E sem vice Henrique Meirelles Tem alguma chance Vai ser cristianizado Como aconteceu com Ulisse Guimarães Ali lá Pela década de 90 É possível Agora O MDB Vai ter um bom tempo De TV Tem um bom tempo De TV Henrique é um cara Que tem uma história Recente na política brasileira Como ministro da fazenda Dos dois governos Lula Presidente do Banco Central Presidente do Banco Central Enfim E agora Ex-ministro da fazenda De Temer E me parece que o MDB Parte A maioria do MDB Realmente está envolvida Na campanha dele Eu acho que Tirando Renan Tirando Maria Louca do Paraná Tirando Quem mais? Tem uns 3 ou 4 lideranças É Eunício do Ceará Isso quer dizer Eunício também está A Ciro Não A Ciro não A Lula A Lula A Lula Lula lá Eu acho que enfim Na verdade Todos os candidatos Estão apostando No horário eleitoral Na televisão Será? Todos estão Esse negócio de rede social Vai ter força É rede social Mas a televisão É quem tem mais força A pesquisa indica isso aí Mostra isso aí Principalmente as sessões Não no horário eleitoral Gratuito As pessoas Resolvam até fazer o transplante Mas aqueles comerciais Que são espalhados Na programação Não significa Que as redes sociais Não tem força Tem muita força Por exemplo O Facebook O WhatsApp O Instagram Esses estão com mais força Tanto é que está aí O Bolsonaro Exatamente O liderando pesquisa Marina A campanha do silêncio Hoje o Globo traz essa Exato A campanha do silêncio também Bem cotada Por conta do recall Das outras eleições Então a rede social é forte Não Forte Não tenha dúvida Mas ainda A tradicional televisão Aberta Com seus programas Suas inserções Os partidos Tanto é que o Alckmin Foi atrás disso Com o Centrão Não teve ideologia nenhuma Foi agregar partidos O maior número de partidos possível Para ter tempo de TV Nesse sentido de ideologia Nas alianças Não tem nenhum Encanto nenhum aqui Não é Mas aí no caso do Centrão Que ficou cobiçado aí Por Alckmin Por Ciro Por Ciro Enfim E acabou indo para Alckmin Foi o tempo de TV Então eu acho que A gente vai ter um cenário Mais Mais claro De ordem Na primeira Vamos chamar Na primeira semana de setembro Porque os programas Se eu não me engano Começam 16 de agosto Dia 31 Dia 31 A propaganda na TV Começa dia 31 Dia 31 de agosto Mas o Não A campanha Começa dia 16 Então os primeiros 10 dias aí Com a televisão Com as mídias sociais E tal Para pegar Porque me parece Que a campanha Ainda não pegou Ela pegou Entre nós jornalistas E entre os militantes Partidários Mas nós não somos A maioria Nem os militantes Partidários A grande maioria Da população Ainda Está Olhando Da eleição Assim com o Desdem E com a versão A versão A classe política Exatamente Então Exatamente E essa versão Ainda provoca Mais esse sentimento De olhar com O certo Desdem A eleição Eu acho que só Na primeira quinzena De setembro A gente vai ter O Brasil Deve entrar No clima De eleição Novela Lula Lula Tem operado Bastante Para estar preso Entre aspas Incomunicável Lula tem Levado O partido Dele A mão De ferro Com mão De ferro E Principalmente Essa coisa Do Ciro Gomes Essa semana Isolou Ciro Definiu Os rumos Inclusive Não só Do PT Mas também De alguns Aliados Aliados No campo Da esquerda Afinal Lula Vai até O registro Da candidatura Lança outro nome Vai deixar Para fazer isso 20 dias antes Da eleição Qual é a opinião De vocês? Marcos Alteandes É Na minha opinião Ele vai levar Essa estratégia Até o fim E qual é esse fim? É até onde der Mas a gente O que a gente percebe O que a gente já verifica É que vai ser mal sucedida Essa estratégia Ou seja Ele não vai conseguir Registrar a candidatura Não vai ter a carinha de Lula Na urna não Na sua avaliação O ministro Luiz Fux Essa semana Inclusive Já deu uma sinalização Forte A ineligibilidade dele É chapada É chapada É nítida É assim Incontestável Presidente do TSE Que é o Tribunal Superior Eleitoral O que se discute Assim nos tribunais Nos bastidores É a forma Como essa candidatura Vai ser indeferida O pedido de registro De candidatura Do presidente Lula E aí claro O PT Tem as cartas na manga Se fala muito Em Fernando Haddad Para ser o plano B Eu estou ouvindo muito Essa semana Glaze Hoffman Que se Lula Tiver de botar alguém Na disputa Vai ser Glaze Hoffman Mas Glaze É quem está mais próximo A próxima dele hoje Mas assim Vocês acreditam Eu não acredito muito Ele não quer criar sombra Aliás Lula nunca quis Que ninguém Crescesse mais do que ele Dentro do partido E foi um erro estratégico Dele Está provado hoje Que foi um erro estratégico Dele Porque o PT Só tem hoje Mas Glaze Hoffman Eu acho que está muito Desgastada Está sofrendo investigações Não, não É claro Eu estou dizendo Que é uma tese Que eu não acredito muito E o Jax Wagner Mas esse está fora Esse não se interessou muito O Jax não se interessou muito O Fernando Haddad está senador Na Bahia Já o Fernando Haddad parece ter um certo apetite Para enfrentar essa eleição Está aguardando Está igual aquele jogador do banco Que fica esperando o técnico Vai amigo É, mas se você notar As últimas semanas Outros meses Lula não tem dado corda a ele Por exemplo Haddad fez Elaborou O programa O pré-programa De governo De uma eventual Candidatura de Lula Né? Quem foi que anunciou Os principais pontos Antes dele Glaze Hoffman Quer dizer Poderia ter sido Haddad Chamar uma coletiva Um pessoal Tal, né? É, mas Ele esvazia Essa Não, é verdade A liderança do Haddad A possibilidade Mas lembre-se que a estratégia É Lula até o fim Isso Então se ele admitir Que é Haddad Então ele acaba a estratégia Né? Não, mas nem para apresentar As propostas Do programa Que o cara Que o cara elaborou Pois é Eu não estou falando Da candidatura não Eu estou falando De anunciar As propostas Do programa Nem isso Esse protagonismo Exato É dado Haddad, né? Porque o que é Há uma discussão Muito forte Dentro do PT Assim De uma corrente Que quer Que eu acho Que é majoritária No PT De uma corrente Que quer que Lula Seja realmente Candidato Essa tese De que ele vai Com a candidatura Até o fim E tem uma corrente Que embora Ainda não tão ruidosa Mas que defende Que o PT resolva logo E diga Olha, é candidato Não é Vamos lançar Porque estamos perdendo tempo A eleição está em cima Mas quem tem prevalecido Realmente é a posição de Lula Tem duas decisões Na semana que vem No âmbito da justiça E do Supremo Tribunal Federal Que podem dar O rumo Essa questão De uma vez por todas Primeiro É um pedido Para que Lula Seja solto Isso foi pedido Na turma E isso foi remetido Para o plenário Essa decisão Deve ocorrer Na semana que vem A partir do momento Que o Fachin Liberar para julgamento Vai ser colocado Na pauta Esse entendimento Já existe Na cúpula do STF E o outro pedido Que é Paralelo a esse É a questão De ele participar Da campanha Mesmo preso Que ele possa Dar entrevistas Que ele possa Participar Da campanha eleitoral Esse é o TSE Não, não Está no pedido Está no pedido E tem gente Fazendo a leitura O seguinte Que caso O STF Decida sobre essa questão E negue A Lula O direito De ele participar Da campanha Isso já Comprometeria De uma vez por todas Inclusive até o registro Da candidatura dele Há uma discussão Na defesa de Lula E até retirada Dessas ações Dessa semana Para que o STF Não dê a palavra final Sobre a inegelibilidade Que seria A palavra final No TSE Onde eles Porque a estratégia É colocar A carinha de Lula Na urna Mesmo que ele não seja Candidato Seja impedido Isso Que é o que Está dito Pelo Luiz Fux E a cúpula do TSE A estratégia do PT É colocar A figura do Lula Dentro da urna Eletrônica Para que o candidato Dele Seja apresentado Ali o camarada Vota Está votando em Lula Mas a cara Do candidato Não aparece Só quando você Digita o O 13 O Lula Mas é isso que ele está dizendo Isso Quando botar o 13 Que é o candidato Em vez de aparecer Sávio Háclade Vai aparecer Lula O cara vai dizer Você vai votar em Lula E Haddad Seja em Lênis Roque Você está votando em Lula Entendeu Essa é a estratégia do PT Uma estratégia Me desculpe Mas na minha opinião É uma estratégia Extremamente Sei lá É discutível demais Você Enfim Aí tem duas coisas Primeiro Dar chances A essa pessoa Que vai herdar Essa candidatura De eleição E a outra De manter viva A figura Mítica do Lula É o que o PT tem Não é uma coisa Não é uma coisa O PT Do ponto de vista do PT Está certo É o que ele tem Primeiro Manter Lula vivo Preso No sentido Político E manter As chances De transferência De votos Porque uma coisa É você votar em Lula O cara que é eleitor Do PT Do Lula E a outra coisa É você votar Num nome que vai ser apresentado Que ninguém sabe ainda Quem é Então eu acho Que Eu acho que Do ponto de vista do PT A estratégia deles É certa Agora se é suicídio Ou não É isso aí Outra história A grande questão É essa questão Da transferência Do voto Em Lula Não podendo ser candidato Como será Essa transferência De voto Vai pra quem No momento As pessoas Estão indicando Que a maioria Vai para O Não sei Não sabe Para o indeciso Não voto Vai para o não voto Uma parte Vai para o chamado Candidato do PT Que ninguém sabe ainda Quem é Não sendo Lula Para Ciro Gomes E para Marina Se divide assim Em termos de candidatos Presidenciais A maioria Quer dizer Em alguns momentos Até mais para Ciro Gomes Por liminares E hoje Ser uma questão De improbidade Não é uma questão Eleitoral A questão de Lula É eleitoral Ele é considerado Ficha suja Antes do processo Ele já caiu Na lei da ficha Condenado em segunda instância Então é a questão Diferente O prefeito já está No mandato Pode ter sido Sei lá Se elegeu por compra De voto Vamos dizer assim Aí ele é retirado Do mandato Aí consegue Recorre E consegue reverter Isso na justiça São coisas distintas Não tem a ver Com o caso do Lula Agora Se liberarem A campanha A candidatura Do Lula É pegar A lei da ficha limpa E rasgar Não Aí acaba Aí acaba Aí acaba a ficha limpa Acabou Acabou E revogada E nunca é demais lembrar A lei da ficha limpa Sancionada na época De Lula presidente Por ele Exato É uma ironia Mas eu pergunto Se O PT Tivesse Outra estratégia E já tivesse Apresentado um nome Ao eleitorado Esse candidato Estaria bem Nas pesquisas Hoje Qual é a avaliação De vocês? Não Eu acho que não Na minha opinião Acho que não O PT É por isso Que eu acho Que isso foi um Estratégico Essa coisa De manter Lula Como o grande Pilar do PT Porque os votos Hoje De presidente Não são do PT São de Lula E Lula Na minha opinião Não entendo De política Como vocês Mas eu acho Que eles não Conseguem transferir Nem 10% Desses votos Que são declarados Para Lula Para um outro Candidato petista Eu já acho Que ele vai Transferir Uma boa parte Dessas intenções De votos Que ele tem Não sei medir Se é 15 Se é 20 Ele tem Hoje 30% Chega A 35 Dependendo Do cenário E do levantamento É o Eu acho Até inclusive A intenção de voto Histórica É É o patamar Do PT As esquerdas Ele mesmo Em outras eleições Que não ganhou Ele ficava Nesse patamar Mas ninguém sabe Ainda Eu sei que a eleição Está muito pulverizada Tem muito candidato Nessa eleição Lembra muito 89 Candidato E o não voto Também muito alto O não voto E o não voto Que está Não sei Atrapalha A extensão E não voto Em nenhum É muito alto Você falava Do Roda Viva Jair Bolsonaro Eu queria fazer Um registro De uma opinião Pessoal minha Eu acho que O programa Roda Viva Que é um programa Muito interessante TV Cultura E na segunda-feira Entrevistou Jair Bolsonaro Que está aí Na cabeça das pesquisas Todas as pesquisas E na minha opinião Os jornalistas Pecaram Por total falta De isenção Na entrevista Como jornalista Eu me senti Envergonhado Não estou entrando Aqui no mérito Das propostas De serem corretas Ou não Do Bolsonaro Não estou entrando Nesse mérito Eu estou querendo dizer O seguinte Que jornalista Está ali Para entrevistar Para perguntar E para ser isento E na minha opinião Todos que estavam ali Ao redor Literalmente Em volta do Bolsonaro Tinham claramente Uma postura Combativa A ele E isso ficou Muito Mas ele não atrai Isso O discurso do Bolsonaro Não atrai Esse tipo de Você falando O momento Você sabe Da imprensa A gente estava comentando Também que as entrevistas De presidenciários Na rede Globo Jornal Nacional É uma verdadeira inquisição Pois é Quem está acompanhando As entrevistas Da Globo News São Se não me engano Nove jornalistas Ali Metralhando Os pré-candidatos Você vê Às vezes o camarada Não pode nem falar Começa a responder E o camarada Já é bombardeado Com questionamentos Eu acho que Essa postura Inquisitorial Mais aguerrida Dos funcionários De imprensa Eu acho que é geral Mas lá Eu enxerguei Inclusive Uma tentativa De ridicularização É como eu estou dizendo Acho que os jornalistas Deixaram em casa A isenção Quando foram Para aquele programa Da Roda Viva Uma opinião muito pessoal Eu vi Eu não estou Fazendo reparo Eu estou lembrando Que também há em outros Eu não assisti A entrevista Para deixar claro Aqui para o ouvinte Vi os comentários Que foram muitos E vi alguns artigos E assim O que eu pude filtrar Fazendo alguma triagem É que é sobre essa questão Dos jornalistas Primeiro E também Do candidato Bolsonaro Os dois lados Despreparados Um lado Despreparado Para perguntar E o outro Despreparado Para responder Porque nas questões Que o candidato Poderia por exemplo Apresentar ideias Propostas Perguntou ele Sobre economia Sobre a questão Da mortalidade infantil Que está voltando Ele simplesmente Regateou Não respondeu Não falou sobre educação Saúde Não falou Agora As mesmas perguntas E também Homofobia Sobre racismo Sobre xenofobia Aquelas perguntas De sempre Que fazem a ele Como a Ciro Gomes Qualquer entrevista Qualquer sabatina Com o Ciro Gomes A estabilidade Emocional Do Ciro Gomes O camarada Leva 30 minutos Respondendo Porque é sempre Questionado Sobre isso Marina O silêncio dela Por que ela não Falou em impeachment Por que ela não Se manifestou Nisso De aquilo Por que ela passou 4 anos calada É o questionamento Alckmin Centrão Por que ele foi Atrás do Centrão De democrata Aliás É o meio Ele convive com Aqueles partidos Há séculos PSDB Democratas Então eu acho Que os camaradas Escolhem lá Uma coisa Eu não assisti A entrevista Mas no dia seguinte Eu acompanhei Nas mídias sociais A repercussão E é interessante O seguinte Os bolsonaristas Todos com ódio A A A A os entrevistadores E os Anti-Bolsonaro Vibrando Vibrando Porque ele Não respondeu Nada Mostrou uma incompetência Geral Sobre as perguntas Feitas lá Enfim É esse clima É uma questão Eu vejo as pessoas Estão absolutamente Você está do lado Polarizado Colocou assim Aquela viseira Do lado E você Não consegue mais Enxergar Você só quer ver Aquilo que Lhe agrada E lhe interessa Infelizmente A gente está vivendo Esse momento No Brasil O que é péssimo Para a democracia É péssimo Porque é o que Interessa para o brasileiro Hoje Saber como é que A economia vai ser Recuperada Reforma da presidência Segurança Segurança Porque é um tema Que vai ser muito forte E ninguém está falando E por falar em segurança Jackson Damasceno Na ponta da linha Vamos ver se foi resolvida A questão lá Da Tomás Landim Ali Perto da agência do Itaú Jackson Damasceno Oi Jorge Oi Jorge Olá pessoal da resenha Novamente Infelizmente Termina nessa situação Lá Jorge Só lembrando O pessoal Para quem não ouviu Um assaltante Tentou um roubo Ali na região Da Tomás Landim Na fuga Se deparou policiais E acoado Tomou uma moça Como refém Na calçada Para que esse momento De tensão Esse momento de terror Termine Mas a Tomás Landim Continua interrompida O trânsito está travado Região isolada Nesse momento Que esse homem Mantenha essa mulher Refém Ali na calçada Da Tomás Landim E exatamente Em frente ao banco Ele está colado Na parede do banco Enquanto os policiais Tentam negociar Sua redução A gente continua acompanhando É isso aí Eu queria agradecer Jackson Damascente Que está lá acompanhando De perto Para a banda Aqui para a 96 Jornal 96 Dizer que O desfecho Dessa história Você vai acompanhar Na programação Da 96 FM Daqui a pouquinho A gente terá Um desfecho disso Se Deus quiser E bem Fica torcendo aqui Pelo bem-estar Da refém Ou no portal NoMinuto.com www.nominuto.com Lembrando a você Que dia 16 de agosto Teremos o primeiro debate Com os candidatos Ao governo do estado Aqui no Rio Grande do Norte Será na Bande 22 e 30 22 e 30 Do dia 16 de agosto Primeiro debate Com os sete candidatos Ao governo do estado Você não pode perder A gente vai trazer Mais detalhes Na sequência Queria agradecer A presença de todos aqui Acho que a gente Falou muita coisa A gente não parou De ouvir Falamos Boas informações Bom debate Falar sobre a tinta do cabelo Do Marcos Alexandre Queria agradecer a todos E a gente volta Na semana que vem Esse período agora eleitoral Com certeza vamos Fazer a resenha Com mais frequência Muitos encontros Tá bom Um abraço a todos Vamos lá terminar com Mamabia Muitos encontros Muitos encontros Muitos encontros Muitos encontros Muitos encontros Muitos encontros